Excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esses são os principais fatores de risco de lesões e mortes no trânsito. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que o motorista tem para parar e evitar acidentes. Só para você ter uma ideia, um carro a 50 km por hora requer em geral 13 metros para poder parar. Enquanto que um carro a 40 km por hora para em menos de 8,5 metros. O número de vítimas de acidentes de trânsito é cada vez maior, tanto na zona urbana como nas rodovias estaduais e federais. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que o feriado do dia 15 deste mês resultou em 39 acidentes, com 30 pessoas feridas e 4 mortes. Entre as vítimas, duas pessoas morreram em decorrência da colisão entre uma picape Montana e um Corsa Classic, na manhã de ontem, no quilômetro 15 da BR-316, em Teresina. A suspeita da polícia é de que um dos motoristas tenha tentado uma ultrapassagem perigosa. Para este especialista em trânsito, os números são preocupantes. A gente sabe que a velocidade é um dos fatores que traz um agravo aos acidentes. Então, os acidentes podem até acontecer na área urbana, por exemplo, mas o fato de existir um inibidor de velocidade faz com que as pessoas não se excedam e os acidentes tenham uma gravidade menor. Já nas rodovias, onde é permitida uma velocidade maior, até no máximo 110 quilômetros, faz com que os acidentes, quando aconteçam, aconteçam em uma gravidade muito maior. O problema é que há também um desrespeito ao limite máximo estabelecido pelo código e pela sinalização. Em decorrência dos alarmantes números de acidentes e mortes no trânsito, a Organização das Nações Unidas elegeu o terceiro domingo do mês de novembro, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, que neste ano aconteceu no dia 17.